Vamos falar com Basília Rodrigues, mais uma vez, sobre a situação do sul do país. Daqui a pouco, Basília, a gente deve ter mais informação sobre a presença do presidente da República pela segunda vez, neste domingo, no Rio Grande do Sul. Basília, o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pediu informações ao governo do Rio Grande do Sul sobre as ações que estão sendo adotadas nos presídios, que estão em locais inundados. A apuração sua, Basília, o que ele pede exatamente ao Eduardo Leite, já teve alguma resposta? Ainda sem resposta, Tainá. A princípio, o Conselho está recebendo muitas denúncias, alertas de juízes de execução penal do Rio Grande do Sul e também familiares preocupados com seus parentes que estão aprisionados. Estão cumprindo pena, ou seja, algo totalmente legal, mas que não querem ficar esquecidos neste momento de desastre em todo o Estado. Eu falei mais cedo com o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Douglas Martins. Ele nos informou que mandou um ofício para a Secretaria de Políticas Penais do Estado, superintendência que curta desses assuntos também no Rio Grande do Sul, e para o próprio governador, Eduardo Leite, porque, segundo ele, precisa de um plano de contingência, uma ação até mesmo de transferência desses presos, porque há notícias de que as penitenciárias também estão sendo inundadas. Então, eu vou aqui, olha, pegar uma frase que o juiz que preside esse conselho ligado ao Ministério da Justiça me falou. Ele disse, em situações como essa, as pessoas que estão presas não podem ser esquecidas. Estamos recebendo várias demandas de parentes de presos preocupados com o risco de alagamento dentro das celas, dentro das penitenciárias. Então, esse é um outro aspecto dessa tragédia que a gente acompanha no Rio Grande do Sul. Tem muitas pessoas sofrendo, ninguém quer ficar no fim da fila, ninguém quer ser esquecido. Vários municípios que também se identificam com uma estrutura mais, por terem uma estrutura mais precária ali no Rio Grande do Sul, há outros que estão em cidades mais modernas, mais no centro metropolitano, como a própria capital, Porto Alegre, está todo mundo correndo risco e pedindo socorro ao governo federal. Aqui, a ação é via esse conselho do Ministério da Justiça para que o governo local não se esqueça dos presos que estão nestas penitenciárias. A gente mandou uma foto que a juíza que cuida de alguns dos municípios ali na execução penal, os municípios gaúchos, publicou em suas redes sociais, alguns municípios gaúchos, que mostra o tamanho, a dimensão dessa tragédia. Olha, é uma penitenciária de charqueadas que está tomada pela água. Essa foto está circulando aí pelas redes sociais da própria juíza e chegou aqui à Brasília via Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Muita preocupação, Tainá, com o fato dos presos que precisam ser transferidos. Nessa penitenciária aí, de acordo com o juiz Douglas Martins, tem mais de mil presos. Alguns deles já foram transferidos para outras unidades. Então, veja que a gente está mostrando todos os lados dessa história e essa urgência para que as pessoas que estejam nesses pontos mais vulneráveis sejam retiradas de lá. Não tem barco suficiente, não tem helicóptero ou aeronave suficientes para fazer esse resgate. Você que está agora na tela da CNN Brasil, esta é uma foto encaminhada pela Justiça de Execução Penal no Rio Grande do Sul. Os magistrados estão replicando esta foto. O presidente do Conselho Nacional também, com uma forma de alerta para essa população já escanteada e que está cumprindo a sua pena, cumprindo aí sua pena para não ter mais dívidas com a sociedade, esta população também precisa de um olhar detido das autoridades públicas. Então, é a penitenciária de Charqueadas, o município gaúcho, que também foi tomado por água, pela inundação diante das fortes chuvas, rompimento de barragem, a inundação que a gente está vendo em vários pontos do estado gaúcho. Isso também atingiu o sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. A informação é que o Conselho pediu detalhes ao governador do estado. Eu vou ler aqui o ofício que a gente recebeu em primeira mão, que diz, solicito informações quanto ao plano de contingência para o enfrentamento dos efeitos dos eventos climáticos nas áreas onde estão instalados estabelecimentos penais estaduais e as providências que, porventura, já estejam sendo tomadas em favor das pessoas privadas de liberdade e de servidores locais. Que ainda tem isso, não somente os presos, mas as pessoas que trabalham aí, que podem estar ou ficar em situação de risco de suas integridades corporais ou suas próprias vidas. Tainá? Obrigada, Basília. Daqui a pouco a gente retoma o nosso contato.